Vale Shop TV hoje aqui na cidade de Taubaté e Itutelhas. Este é o endereço onde você vai encontrar uma grande variedade de churrasqueiras. Olha só! São churrasqueiras pré-moldadas e alvenaria. Vários modelos e tamanhos. Combina aí com o seu ambiente. Seja para a sua casa, para a sua chácara, sítio, fogão a lenha, caixas d'água, tijolos à vista, manilhas, portas, acessórios e item em promoção. Tome nota! Olha só, mostra, Herbert. São telhas de vários modelos. Romana e portuguesa resinada com o menor preço do mercado. Isso para pagamento à vista. Aproveite! Economia você já sabe aqui com a Itutelhas. Compre e pague com o seu cartão ou cheque. Itutelhas, Avenida Francisco Barrito Leme, 1491. Vila São Geraldo. Telefone 3621 2221.